Tícia, você acertou em cheio, Tiziane. Foi um ano ótimo pra ela, deu tudo certo. E vai continuar sendo. Você lembra que eu fiz a previsão que ela encontraria um grande amor? Lembro. Eu fiz a previsão que ela terminaria com o César Fábio. Foi. Fiz. Fiz a previsão do fim do relacionamento dela com o Júlio. Fez, também lembro. Gente, é assim, não dá pra você não ser repetitivo. É o que eu vim falando até agora. Tem que mudar a forma de ser pra poder ter carinho com o amor. Eu queria te agradecer demais por ter acrescentado o nosso amor. Por ter votado por ele.